Gente, no vídeo de hoje eu vou limpar minha horta, minha pequena horta de couve, cebolinha e vou levar vocês comigo para ver como que eu vou limpando as minhas coisinhas aqui e também tem as minhas neves da montanha que eu quero mostrar para vocês vou aproveitar para mostrar agora elas cedo, né? Porque antes que o sol sai aí vocês vão ver melhor, então eu vou levar vocês para ver primeiro, depois a gente vem na horta que eu vou cuidar da minha couve hoje, vou adubar, então vamos embora lá vamos na neve da montanha, Marina? Vamos descer embaixo hoje amanheceu um solzinho gostoso, um frio também que está de doer olha as minhas primaveras, coisa linda, estão todas bonitas ainda, maravilhosa mas é assim, já tem uns que estão amarelando já para perder, está perdendo a beleza já e enfim, é assim, fica bonita, depois acaba, volta de novo as neves da montanha, esse ano elas não floriam muito assim, bonita, né? igual o ano passado, elas estão meio assim, sem vida, né? eu acho que é por conta do frio, será, Mariana? eu acho que é então, mas mesmo assim deu bastante flor deu assim até do tronco, até lá em cima, olha que coisa rica tá, né, Leide? olha que bonita aqui, gente, quem me acompanha no canal, ó, viu? quando eu plantei, tem vídeo aí gravado que eu fiz essa cerca viva aqui, ó na pista de caminhada de neve da montanha olha pra vocês verem tá virando árvore, muito bonita está dando sombra coisa mais rica no vaso, gente, não deu certo não, viu? eu fiz só no vaso não foi não, ficou um varão com a copinha lá em cima então não ficou, não, não ficou bonito, não e elas assim, gente, onde cai sementinha delas elas já nascem nasce uma arvinha depois eu vou mostrar pra vocês ali no meio da mandioca quanta mudinha de neve da montanha e é assim, ó tá seca, seca aqui a terra e elas tá bonita, ó muito bonita aqui, gente, ó tudo isso é mudinha de neve da montanha, ó tudo com botãozinho pra dar flor aqui, ó tudo, no meio dos pés da mandioca ali na frente, Mariana, também, ó vou pegar uma aqui pra eles verem ó tá tudo dentro de florzinha tudo neve da montanha nasceu no meio da mandioca com o vento esparramos a sementinha gente, essa aqui, ó é uma mudinha, ó desse ano então ela começou a crescer um varão aí eu peguei e fui lá com a tesoura cortei o ponteirinho ó pra vocês verem como que ela ficou linda já tá virando uma arvinha bem redondinha aí mas não sei se quando a grade vem gradear aqui a terra você vai derrubar ela acho que vai, né, Mariana? ah, eu acho que vai sim eu vou andar de lá pra cá pra Mariana mostrar bem pra vocês de lá pra cá como que tá florida essas neves da montanha, gente elas duram muito pouco as flores não duram muito não mas elas, enquanto dura o durado delas fica bonito eu gosto passar aqui caminhando e ver essas flores maravilhosas só que tem ano que fica mais bonita ainda tem ano que fica Mariana, agora eu vou mostrar pra vocês virarem o contrário pra vocês verem que lindo que é olha pra vocês verem, gente quanto que elas são bonitas enfeita bastante tá linda elas o foco não era isso não, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês como que elas estavam bonitas às vezes alguém quer plantar fazer cerca viva nossa, eu super recomendo viu, gente quem quer fazer cerca viva, né, Mariana? dá certo, né? tá linda fica perfeito e depois quando elas estão assim caindo no chão as folhinhas delas é bem visível não dá nem pra vai ter que ficar rastelando folhas, né? nem suja, Mariana é uma sujeira que não incomoda, né? é uma sujeira que não incomoda, não não é sujeira feia, não olha, deu até no tronco, gente você viu os brotinhos que saíram? ficou muito bonito agora vamos subir lá na horta vamos começar a carpir sofrer um pouco lá na enxada pra esquentar o frio ó, gente, saindo das neves da montanha já começa a minha cerquinha de primavera que eu plantei atrás do galinheiro tá todo explorado olha que coisa rica que tá então meu quintal, gente é todo florido eu plantei flor pra tudo quanto é canto só fui plantar flor um dia minha mãe falou pra mim assim se eu comia flor eu falei não não como flor não mas meu olho agradece beleza, minha vida, minha alma a minha vista come a minha vista olha que bonito que tá essa aqui é vermelha muito bonita só que esse ano essa aqui também não deu tanta, né? deu bem pouca agora vamos pra horta, Mariana senão vai demorar muito pra terminar lá vamos tá assim, gente essa hortinha de couve eu fiz sela há pouco tempo e hoje eu preciso carpir tá cheio daquele picãozinho preto gruda tudo na roupa da gente que a gente vem aqui fazer irrigação então eu vou cuidar dela hoje eu vou carpir eu vou aumentar mais a escovinha colocar um pouco de adubo o adubo que eu coloco é aquele 10, 10, 10 lá, né, Leide? é então eu vou pôr um pouquinho na água vou colocar e vou carpir e vou mexer ali no canteiro de cebola a metade do canteiro de cebola hoje não gasta quase nada de cebola só usei a metade mas eu vou cortar aproveitar a cebolinha e vou adubar o resto então eu vou começar a carpir vou começar aqui, gente beirando esse canteiro de cebola que essa cebola aqui todinha eu vou cortar até a metade ali aí vou fofar terra, Mariana a gente fala, né, fofar vou fofar terra e vou colocar a cama de galé esteio de galinha nela inteirinha nesse lado aqui aí depois eu vou adiantando um pouquinho e vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo aqui agora na horta também eu plantei esse capim cidreira arranquei ele de lá de cima pedi muda pra minha vizinha ela me deu e plantei aqui que é um lugar mais perto da água ele gosta de água e dá um chamão gostoso então veio pra horta também essa couve que eu plantei gente, mudinha tirada dessas toceiras aqui eu já colhi pra fazer acho que umas quatro vezes, Mariana ah, foi fiz a refogadinha manteve a terra tá seca faz disso, não chove a geada andou matando algumas plantas minhas eu só vou carpir até aqui gente, porque daqui pra lá é Maracujá olha quanto Maracujá que ainda tem então eu vou carpir daqui pra cá que é a hortinha de cebola e couve que é o que a gente tá usando agora no momento desse frio mas agora eu vou virar pra lá e vou juntar e encontrar com a leite que ela vem carpindo de lá pra cá aqui gente a folha dessa couve ela é muito pequenininha essa couve manteiga mas ela cresce ela fica enorme então aqui ela não tá tendo muitos nutrientes aqui por isso que ela tá pequenininha eu vou fazer uma limpeza vou catar essas folhinhas que dá pra aproveitar as que não dava jogar pra galinha e vou adubar que nem eu já falei pra vocês e olha gente vou falar uma coisa pra vocês não precisa de horta enorme pra vocês ter um cantinho plantar pra vocês fazerem uma refogadinha de couve ter sua própria cebolinha pra não ficar comprando mesmo com uma horta pequenininha tem bastante fartura é, mesmo pequenininha tem fartura então eu tirei muda daqui olha quanta muda que tem isso aqui ó quebrou aqui ó já tá feita uma muda e irrigar cedo e a tarde já tá feita a muda então não precisa muita coisa pra ter uma hortinha já terminei gente essa primeira etapa aqui que foi carpina os matinhos aí a Mariana encostou eles aqui no pé dessas canas aqui ó e vai deixar eles aí virando a dupla as canas agora eu vou começar a fazer a limpeza nos pés de couve e a limpeza no canteiro de cebola depois a gente vai começar a adubar né então eu vou pegar a faquinha ali a bacia e vou vir cortar a cebola daqui pra lá gente é a cebola do canteirinho que a gente já consumiu essa cebolinha daqui pra lá eu cortei tudinha ela ó já tá brotando já mas eu vou adubar tudo hoje com um steak de galinha e essa aqui é a que a gente não conseguiu consumir tudo então eu vou cortar ela eu corto ela bem assim ó rente a terra ó aí chego em casa e eu limpo tudo ela tiro as folhas secas e não lavo aí só separo as boas e vou colocando elas num saquinho e coloco em geladeira eu não gosto de congelar não pra quem gosta de congelar pode mas a minha eu vou só limpar e pôr num saquinho pra mim consumir uns pouco agora depois eu vou a lei de Mariana vai vir arrancar esses matinhos pra mim ó esses matinhos aqui ó a terra tá molinha depois você arranca né Mariana uhum vai arrancar esses matinhos aqui tudo pra ficar limpinho esses picãozinhos aqui gente mas pensa no bichinho que gulida na gente eles são terríveis eles adoram uma calça de malha e bastante cebola rende gente isso daqui viu você vê que qualquer coisa faz partura né ó eu vou cortar isso aqui em tudo aí depois eu já volto mostrando pra vocês já terminei gente cortar toda a cebola ó a baciada que deu aí depois eu vou levar ele ali na mesa eu vou limpar tudo mas primeiro eu vou cuidar aqui né que eu vou adubar antes que o sol vem e ajudar as meninas arrancar esse mato aqui esse matinho aqui eu tenho que arrancar antes de ponhar o esteiro de galinha que depois eu vou fazer irrigação aí não me atrapalha agora tem que adivinhar bem que é onde eu cortei né Mariana aqui né é verdade mas dá pra ver ó tem espinho não pode arrancar gente trabalha de horta é horta em geral jardim o dono tem que estar dentro dia dia a dia por quê o mato é muito rápido pra crescer é verdade porque é um lugar que tem água né você vê numa hortinha dessa aqui eu deixei o mato tomar conta imagina quem tem horta grande minha vizinha tem uma horta ali de hidropomia maravilhosa pensa numa mulher trabalhadeira gente muito gostoso de ver pô gente limpei minha unha assim é então depois você limpa de novo a terra é isso aí racha a mão depois tem que passar um creme vai dar tudo certo Mariana passar um creminho depois matinho duro espinho né espinho não pode arrancar não tem espinho vamos deixar o espinho aí gente tinha um matinho com espinho aqui aqui ó já arrancamos tudo matinho ficou limpinho agora eu vou dar uma cavucada no meio dessa roinha de cebola para poder colocar o esteio de galinha mas antes de eu ir lá no galinheiro buscar o esteio de galinha eu vou fazer a limpeza da couve gente a couve eu vou fazer um pouco de limpeza só nunca a gente pega a folha de couve a gente arranca ela até aqui tá a gente só arranca ela deixando sempre o pontinho tá vendo assim você não vai ferir o tronco dela então aí você vai tendo cuidado vai cortando com a unha que tá molinha essas folhas aqui vai dar pra aproveitar não vão jogar nada fora não ó não vou tirar todas também tá deixar um pouquinho aí e vou fazer assim ó gente nos pés em tudo viu pode ver gente que aqui no que eu colhi essa primeira vez a Mariana vai mostrar tá aqui ó os talinhos ó eu não arranca tá antigamente eu arranca depois eu fiquei sabendo tem que se arrancar é progidica né ó tá feita limpeza no pé da couve o picão que eu falo gente é isso aqui ó tá vendo esse bichinho é uma peste eu cheguei aqui o mato ficou bem perto ó é aqui a gente não rastelou né é eu não quis rastelar no meio da couve não elas ficam muito expostas para os passarem comer eles passarem comer todas as folhinhas não sei tem tanta coisa para comer mas eles querem destruir a horta esse dia eu passei ali fazendo caminhada na hora da bancada da minha vizinha tava cheia de pombinha comendo a alface dela elas são arteiras né tava fazendo a festa tava fazendo a festa a feira né na verdade gente essa limpeza que eu tô mostrando pra vocês aqui é o jeito que eu faço viu aí cada um tem um jeito de cuidar das suas couve das suas hortas então esse é meu jeito tá dando certo né eu já terminei de fazer a limpeza nas couve e essa aqui que tivemos ó que é o refugio a gente vai levar pras galinhas levar pros quintinhos que tá lá preso e eu vou buscar agora o adubo pra tacar e vou buscar o esteiro de galinha né Mariana e depois eu faço a irrigação deixa eu ir lá pegar no galinheiro e ainda não tratei das galinhas já vou aproveitar e tratar aí eu volto aqui de novo continuando a horta ali gente no balde é o esteiro de galinha que eu acabei de catar não vou deixar curtir não gente porque ele tá bem misturado com terra já elas ciscaram bastante e aqui é o adubo coloquei duas manteiguelas de 500 gramas de adubo e agora vou ligar a água aqui liguei leite vou colocar a água né fazer um caldinho e eu vou jogar no pedão o pedão é bom é bom mesmo aqui vai aí eu faço irrigação nela e jogo tudo aqui não vai derreter por inteiro eu vou ficar um joelho ele não tem como só que o joelho pronto agora eu vou lá aqui ó a ruinha de cebola é aqui e a outra aqui então eu venho nesse vão ó na mexida tá vendo depois eu tiro esse pé de cima passar por mais de lá o pé de cana tá me atrapalhando aqui vai ficar mais certo pra ver o que eu tô fazendo ó é isso aqui ó vou aproveitar e eu vou colocar nessas também um pouquinho de esterco de galinha é o frio gente é o frio não deixa elas ir muito bem assim essas folhinhas que quebrou outra hora eu venho aqui arranco elas e jogo as galinhas se eu não quiser aproveitar né por conta desse peito de galinha ó é isso aí gente ó joga aqui esse galinha vai tudo na raiz delas sabe elas crescem mais aqui ó eu vou vou dar uma mexidinha aqui agora eu vou fazer irrigação mas que eu vou jogar o adubo na couve primeiro né pra não fazer muito barreira molha tudo junto aqui nesses pés de couve que é os três pés de couve velho que eu tirei muda pra fazer o canteiro lá em cima eu vou jogar um pouco de cana de galinha esteve de galinha tá vou dar uma frente no outro pé Mariana deixa eu passar aqui lá cavuquei fiz aqui uma meia lua aqui ó para a água aqui gente ó vou mexer um pouco pra contar assim de cano adubo na água dar mexidinho mesmo que ele não vai derreter mas eu vou dar uma surada agora vamos começar a colocar nos pés de couve ó um pouquinho assim eu vou colocar ó tá vendo depois eu vou jogar pega a mangueira e faço irrigação boa neles não pode deixar cair na folha não ali atrás já deixei cair na folha vou ter que correr e jogar água gente aqui ó já faço irrigação na cebolinha onde que eu taquei o esteve de galinha molhar bem molhado agora tarde eu venho aqui e molho de novo elas estão queimadinhas por conta do frio mas elas vão ficar bonitas eu espero vai dar um trabalho vai dar bem molhadinho o chá agora não vou molhar não vou molhar porque eu molhei ontem à tarde vou molhar à tarde agora agora gente eu vou irrigar couve bastante porque eu já dei o adubo né agulha de adubo a tarde eu venho e faço esse mesmo processo já dando água tá espero que as pombinhas não enxerguem agora que cortei o mato pensa nos bichinhos que fazem arte elas gostam de folhinhas verdes eu vou acabar de irrigar aqui depois eu vou lá limpar a cebolinha aí eu vou mostrar para vocês o tanto que vai render aquela cebolinha limpa e dura viu gente tem pessoal que congela ela o negócio que eu falei mas eu vou deixar a minha daquele jeito não vou lavar vou pular daquele jeito o saquinho e quando for usar eu tiro e lavo aí não fica elas não ficam babentas sabe não queimam gente eu vou aproveitar que eu estou aqui no fundo já eu preciso de levar a folha de babosa passar no cabelo e vou aproveitar e vou arrancar gente vocês me acompanham no canal lembra né como eu fiz essas mudinhas olha para vocês ver quanta muda quanta folha que eu já tenho que riqueza de Deus né eu sempre que desencantei ele dentro de babosa vou pegar essa folha bem gorda aqui olha para vocês ver gente como que nasce as mudinhas que coisa mais rica um monte de filhotinho e eu corto gente eu pego bem aqui no pezinho e corto a folhinha para não deixar a gente entrar água olha que bonito qualquer dia desse eu vou aqui fazer uma limpeza precisando né Mariana cortar esses matos de dentro deixar bem limpinho agora eu vou lá limpar a cebola como que eu limpo gente eu só vou tirando essas folhinhas maduras para elas não estragar as outras que tiver guardadas e não lavo porque se eu lavar elas vai fica babenta na geladeira e não dá certo como eu não vou congelar né vou tirando todas essas folhas isso aqui pode guardar elas ficam até duas semanas três semanas se ficar sequinha no saquinho na geladeira embaixo na geladeira fica bem dura bastante fica bem conservada bastante folha madura então isso aí não é bom guardar não eu vou limpar tudo aqui aí quando tiver limpado eu vou mostrar para vocês tá gente olha para vocês ver como vale a pena né o tanto que rendeu a gente vai comprar é tipo assim que a gente compra nas feiras um pouquinho assim com as folhinhas de como que chama aquilo lá salsinha junto você paga três, quatro reais se for bobear a gente é cheio de veneno aqui não tem veneno nenhum olha para vocês ver que bonito aqui eu guardo duas semanas até três se ficar bem sequinho assim na geladeira então gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostam curte comenta compartilhe nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva me siga lá também no instagram estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau